Xuxina bateu! Pra cima Sérgio Xina! Sobrança de Carlos Alberto, Luiz Carlos lá em cima abraçando pelo time do Santa. Ele manda a bola imediatamente, tentando ao Cosme. Vai chegando, saiu Rafael. Embolou, mas a bola termina sobrando para Oswaldo, que acalma tudo pelo time do Curitiba. Estão caídos ali, dois jogadores do time do Curitiba. O goleiro Rafael, e tá aí o zagueiro Everaldo do time do Curitiba. O vicote é na cabeça do zagueiro, hein? Vai ter que ser substituído. Uma falta para a cobrança do time do Santa Cruz. Bateu o Rinaldo, largou o Rafael, olha a chance pro Santa. Bola pra linha de fundo com o Ramon e tudo. Rinaldo, apontou na esquerda, bateu forte, Rinaldo! Bola quase traindo o Rafael. Hoje não é dia de entrar bola no gol do Rafael. O árbitro aponta pro meio, termina o jogo. Vamos às cobranças dos tiros livres da marca do pênalti. Começando mais uma série. Bateu, defendeu o Rafael. Perdeu o pênalti, Leandro. Partiu o Oswaldo, bateu e gol. Curitiba ganhou 2 pontos, 0x0 no tempo normal. 6x5 na cobrança do time do São Paulo.